Vou fazer um parkour diferenciado agora, mano. Bem liso. Beleza. Liso. Tomou. Ah, tem um amigo. Tomou também. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Seguinte, guys. D-underline-mirage-underline-parkour. Parkour? Para quem não sabe, o que é parkour? É um esporte desenvolvido com intuito e um método de treinamento que permite o indivíduo ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura, ou nem tanto, né? Não sei. Qualquer obstáculo. Utilizando somente as habilidades e capacidades do corpo humano, né? No caso aqui, capacidades e limites do CSGO. Como assim mirage parkour? Basicamente, nesse remake da mirage, eu consigo subir em qualquer lugar. E eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo da altura do lugar que eu cair, posso morrer. De qualquer maneira, o mapa é muito legal, é muito divertido. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos tentar bater 610 mil inscritos o mais rápido possível. E é nóis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não quer isso, eu me chamo Hian. E bora lá, mirage-parkour. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais. Link do formulário na descrição. Então vamos lá, rapaziada, mirage-parkour. Tudo que é relacionado ao parkour me lembra um pouco o Minecraft. O cara aqui tá meio lagado, hein, mano. Tá um pouquinho lagadinho, mas não tem problema não. Vamos com ele mesmo. Um faca brabo. Sorte que ninguém veio pelo alto, tá ligado? Já vem, já toma. Com ele, com ele. Vamos com ele. O pai é o rei do round de faca. Aí eu pergunto para vocês, para que esse cara vai correr? Ele não vai ganhar um 5x1 de faca, mano. Ó, vamos fazer diferente esse round. Vamos ruxar nessa escada aqui, ó. E fazer um parkour até a B, fechou? Tá. Vai, parkour até a B, guys. Parkour até a B. Tem que fazer o parkour mesmo, mano. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Já deu bom. Ó, segue eu aqui. Vamos fazer o parkour. Tem que ir com calma. Tem que ir, mano. Cair, parar e fazer o pulo. Safe? Demorou, demorou. Segue o parque. Dá um banizinho. Não, não pode não. A gente vem aqui. Aí, gente, ó. Uh. Beleza. Vamos seguir em direção a B, guys. Vai aí de novo, velho. Mano, onde que eu tô, velho? Será que eu estou na lagoinha? Só uma casinha mesmo. Vamos em direção aqui da B. Já faço esse parkourzão. Ó. Peguei um. Planta a bomba aí, mano. Quarta planta roxo. L, pega o L. Peguei o L. Boa. Alguém sabe do outro? Só mais dois, hein. Olha esse parkour. Tapete, tapete. Tomou mel. Tomou mel. Pacal. Boa. É isso, rapaziada. Mirei de parkour. Tudo dá pra fazer parkour. Vai depender da sua habilidade. Vai depender, mano. Talvez um pouco da sua sorte. Mas é isso. O Paulinho tá no time adversário. Eu já vou comprar uma SG. Segue aqui, ó. Segue aqui. Vamos entrar nesse caminho aqui que eu nem sei bem que dava pra entrar. É, no final deu uma mesma. Será que dá pra... Alguém me dá um pé aqui nessa caixa? Aqui, ó. Me dá um pé nessas caixas aqui. Ah, não. Tem caixa aqui. Ae, beleza. Bora, 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 bora. Mano, será que dá pra fazer esse parkour? Olha, olha, olha que maluco. Que isso? O que é isso? Vamos conhecer essa entrada aqui no palácio? Só pra ver qual que é a boa. Tem mais caminho pra cá, hein? O que é isso? Ó o Paulinho, que safada. O foda é que a base é a mireija antiga, tá ligado? Não é a mireija antiga não. Plantei, rapaziada. Plantei, plantei. Tão aqui. Tem um aqui em cima que eu tô escutando, mano. Tão aqui em cima. Caiu? WTF? Mas que caiu lá no cãinho? Agora os caras vão tomar aqui do alto, mano. Ó, vão subir por ali, ó. Ali, ó. Já achei. Eita, caí. Quê? Não morreu? Agora que ele não dá mais a cara mesmo, dá assim, deu e tomou, o outro aqui mesmo. Meu pai amado, corte isso daí Edição. Vamos fazer um rush bem padrãozinho, sem parkour, pra dar aquela diferenciada. Eu mandei os cara fazer o rush, eu vou por aqui ó, eu vou fazer diferente. Tem que passar bem rápido aqui rapaziada. Você é que não tem nenhum bagulho aqui faltado, deve ter lá dentro da peixe mano. Aí a gente tem que colocar aqui, em vanguarda no alto. Nossa, tá tudo em cima da telhada, tudo em cima da telhada, tudo em cima da telhada. Ó, e agora? Ah, quebra também, madeira com som de vidros aí eu não cabe não. Ô louco bebê, tá perdido? Ah, eu me ferrei. Ah, agora eu me ferrei velho. Se cair aqui é kill. Tudo afobado. Ah, Paulinho. Deixa eu ver qual que é desse palácio mano, esse palácio deve ter algum segredo. Não dá. Ó, aqui tem uma entradinha já que eu vi. Ô louco. Que que é isso mano? WTF? Ah? Deixa eu ver o outro caminho aqui. Mais escadinha aqui serve pra alguma coisa, isso eu tenho certeza mano. Ai, brilhou a escada velho. Isso eu tenho certeza. Plantou? Plantou B? Plantou B? Tem em cima já, tem em cima aí. Tem em cima da B mano. A não. Tô tego mano. Ferrou mano. Ah. Vou logo fazer essa movimentação aqui porque mano. dá pra ver que ela é a melhor que tem. Vou pegar o nome de passando. Tomou. Deve ter mais um por aqui mano. Tem mais um que eu não sei onde. Ah não. Tô ao meio de lado. Eu acho que esse mapa aqui é mais T. É mais T. É mais T. É mais T. É mais pra plantar, tá ligado? Uma hora a gente tem que cair pra plantar. Então é mais T. Vou fazer um partur diferenciado agora mano. Bem liso. Beleza. Esse não olha nem a palma aí por baixo. Beleza. Tomou. Tomou. Tomou também. Agora eles não vão da cara né. Eu tenho que subir uma altura aqui. Eu não tenho nada a ver. Tá ligado. Ai tomei. Valeu, 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 valeu. A escada trola. Tem que sair da escada senão você pina e quando sair ele virou. Rapaziada. Olha esse lugar que eu tô mano. Eu tô fora do mapa véi. Se pá dá pra pegar um bom lugar ali ó. Já tomou já. Mas não tem como. Aqui tá muito bugado. Não dá pra fazer esse pulo nem a pau. Bom que a gente já conseguiu explotar um mano. Aí eu subo e pego de novo. Tomou. Vai se ela acha que a gente faz o pulo doido agora. Os dois tão lá em cima. Tem um aqui. Pode deixar quase. Ferrou. Joga muito por aí. Olha esse lugar aqui rapaziada. Why? Ah e o Paulinho tá avançado. Que merda. Não, não. Pode deixar. Mano, joga lá pro meio e vê vocês. Confira. O Paulo tá puxando o palácio todo round mano. Todo round ele tá puxando o palácio. Vou logo pegar um princípio diferenciado agora. Mas tem que ser bem rápido aqui mano. É por isso daqui vocês não esperavam não né mano. Meu Deus. Pegou da B. Bom demais. Vai ver? Aí ferrou porque tinha um lá em cima e outro na cabecinha e ainda não. Mas o time garantir pra nós é bom mano. É bom porque a gente tá perdendo de 8 a 5. De CT talvez seja mais fácil ou não. Mano empresta a tecla aí pra eu brincar um pouquinho pai. Ela é boa né velho. É zica. Também em cima aqui ó. Até o hotel, até o hotel. Joga embaixo vocês dá uma marcada palácio ali. Só marca que eu vou mano. Fazer a limpa ali que eu sei um pixel diferenciado que eu descobri. O bom é o link aqui ó. Por baixo as notas não gravando né. Aqui ó. Aqui é o pixel guys. Já percebi que aqui é o pixel mano. Mano aqui em cima aí velho. Chega num time muito bom. Pensei que você tava olhando as antes. Foi mal. Eu tava deixando. Aqui é bom mesmo. Tinha mais um em cima mano. Meio em baixo. É que é nóis palácio palácio palácio. Tenho 20 segundos apagado. Pra gente tivesse fazendo knife agora. Vou ter que plantar mano. Eu vou ter que plantar mano. Eu vou ter que plantar mano. Ah tá lá. Ah valeu valeu valeu. Tentei dar no scope. De ct é nóis rapaziada. Relaxa que de ct é nóis. Vamos ver qual parkour que dá pra fazer aqui rapaziada. Deve ter. Opa. Que caminho não ia ligar aqui. Tem dois lá no meio. Ai caí mano. Aqui em cima não parece ter ninguém. Tô sem cabeça. Tomou. Caraca perto que eu dei uma pinadinha agora hein. Tomou Paulinho. Taca skin do CSR mas não joga igual não. É muito ruim. Será que tem como subir na caixa? Não tem. Opa. Nossa olha essa posição aqui. Tem pior que tem. Quero ver plantar aqui mano. Tem B hein guys. Tem B. Tem B. Mano subi na caixa sozinho. Ai. Ah. Me viu o Paulo. Safado. Defusa direto com o fio. Vai direto com o fio. Vai direto com o fio. Vai direto. Olha o desesperado indo correndo. Olha o desesperado. Ai ó. Sem bala. Recarregando. Meu Deus. No Paulinho é piada pronta. Piada pronta. Meu Deus. Vamos fazer umas kills aqui no meio mano. Agora é a hora do fio. Eita. Pra eu dar esse love. Tá jogando muito love. Ô cachorro. Bora essa posição aqui né. Deixa eu ver. Meu pai. Aí é sua. Ah é sua. Pode deixar A pro purê. Como que você subiu aí? Tem uma escadinha aqui ó. Você sabe aqui. Meu pai amado. Vou pra aí depois. Tô telando. Tô telando hein. Faz um tutorial aí pra nós. Que isso. Perfeito. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos fazer aqui a jogada aí do mano. Segundo ele a gente sobe aqui. Faz esse pulo. Pô. Que zica mano. Que zica mano. Ah sua. Meu amigo não entra velho. Descobriu outra posição roubada. Cachorro. Ô louco. É nóis. Ah. O time já mata tudo. Os caras tão ruim. Vamos lá de novo. Porque na última rapaziada. Não funcionou nada. O time matou geral. Vamos ver aqui se a gente consegue subir de novo. É nóis. É nóis. Agora acabou pra eles. Ai. Olha o Paulo. Que safado mano. Rapaziada ali em cima. Tá meio manjado. O Paulo já viu no último round. O que que eu acho que seria interessante. Seria bom né. Eu acho que é. É bom. Eu acho que é bom. É você ficar ó. Aqui mano. Aqui você tá meio que protegido por essas madeiras. Aqui é interessante. Aqui parece interessante. Ó. Ó. Que foi mesmo. Ó que foi mesmo. Tá aqui no Nuba. Mano. Caiu o Django já. Eu acho. Muito roubado né cachorro. Esse daqui é roubado mano. Melhor a gente não ficar por cima agora não irmão. Eu vou ficar na B. Beleza. Beleza. Fica marotado na B que eu fico aqui na A. Beleza. 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 Tá meado. Menos 22. Mano. Isso daqui tá muito baixinho. Isso daqui tá muito baixinho. Deve dar pra subir aqui. É óbvio. Mas não tem nenhuma escada. Não tem nenhum lugar. Tá ligado. Diferente. Se bem que se eu ficar aqui atrás desse arbusto. Já é bom. Tá ligado. Já é difícil os caras me pegarem mano. Ó. Smokear hein. Mas eles vão comer CT. Eu tenho certeza. Ó. Tomou. E tem outro. Mercado. Mercado eu acho. Ou não. Também. 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 Boa. Viramos o jogo rapaziada. Acabou pra eles. Será que dá pra abrir isso daqui? Meu Deus. Mentira. Mentira. Aí mano. Isso eu não esperava. Isso eu não esperava não. Tem em cima. Tem um lá no céu. Tem na A. Mas eu tô marotas. Deixa eu até sair daqui. Porque eu quero deixar pra um round armado. armado. Ai. Valeu. Valeu. Mano. Eu nem vou usar lá agora. Eu quero deixar pra um round armado. Eu quero deixar pra um round armado. Ó. Vamos entrar aqui. Dar um espacinho mano. Que aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Mano. Isso é muito bom. Aí ferrou. Aí ferrou. O cara me viu. Mano. Mas o lugar é OP hein. O lugar é OP véi. Meu pai amado. Será que chega? Que lugar bom. Agora ele toma. Agora ele toma Paulinho. Rapaziada. Essa foi a Mirage Parkour. Tudo ilimitado. Mano. Algo que eu nunca consegui dar pra fazer. Que é entrar na geladeira. Deu pra entrar. Que não é uma geladeira. É uma guarita. Enfim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu tô postando com muita frequência no canal. Deixa o like. Se inscreve. Vamos tentar bater 610 mil inscritos. O mais rápido possível. Lembrando também. Todos os dias. Livezinha. Sortendo skins. Sortendo faca. Conversando com vocês. Lá naquele site. Que eu vou passar o nome. Tupi.tv. É isso aí mano. Muito obrigado. Porque a gente tá no final. Eu e o Ian. Vou ficando por aqui. Até no próximo vídeo. 41337. Falou.